Eu saia do Bom Dia Saia do Bom Dia E emendava, vai, um Bamboa pra almoçar Bamboa, pra quem não sabe, é um puteiro Aqui, né? Ah, eu não sabia Não sabe também, né? Dois, dois, dois Aí eu ia O único que eu escutei falar Que o estúdio ficava lá perto Era da Escândalo O Escândalo também, já fui muito E aí Aí eu chegava lá e Mano, mas eu mais conversava com as garotas Do que, pá, fazia mesmo Porque eu queria dividir coisas Que eu não podia dividir com outras pessoas, saca? E era o contrário, porque geralmente As putas que conversam com nós, né? Eu dividia E tal, e ali eu conversando Ficava muito louco Dali emendava uma balada Se não arrumasse nenhuma menina Na balada, a gente emendava Pra casa de swing Na casa de swing, arrumavam as meninas e levavam pra minha casa Ou então Já ia virado pro bonde e companhia E deixava as meninas dormindo em casa Depois que eu saia do bonde e companhia Buscava as meninas em casa E ia pra outro rolê de novo Caralho Sabe? Porque, mano, você tá Você tá com Com 18 anos É, você vai Você tem pique de Ficar três dias virado Tá ligado? Hoje, com a idade que eu tenho Não dá mais Não dá mais Só que aí Eu fui nessa rotina Nessa rotina Nessa rotina Chegou um momento, mano Que eu falei Não, mano Não é isso O Cássio também Não é isso Não é isso, Cássio também O Cássio, lá da infância Foi um cara que tinha um sonho De ser De viver Da arte De ter voz Pra influenciar as outras pessoas De uma forma positiva Pra tirar a molecada De onde eu vim Sabe? Assim como eu saí De lá E aí, confusão Confusão dentro de mim Confusão, confusão Até que um dia Eu cheguei virado Pra apresentar o Bom Dia Chamei as meninas superpoderosas Agora com vocês As meninas superpoderosas Bum Eu tinha misturado vodka Com uísque O bagulho subiu Assim, ó Saí correndo Fui pro banheiro E vomitei tudo Saí vomitando 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 E ali, mano Ali, naquele momento Eu fiquei olhando Eu falei Eu tô jogando A minha vida toda Realmente Na privada Toda oportunidade Tudo que eu tive Na minha vida Eu tô jogando aqui Na privada Foi o primeiro momento Que eu senti medo Porque até então Eu não sentia medo De nada Meus pais falavam As coisas pra mim Eu falava Não, eu sou o dono do mundo Eu que pago as contas Eu conquistei todas as coisas Através do meu trabalho E ali, naquele momento Eu falei Não dá mais Não dá Não dá Aí foi quando eu entrei No estúdio Aí teve uma confusão Ali com a Silvia Aí eu Não sei o que Ela, ó Cuidado Você pode perder Você pode perder seu emprego E tal, 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 tal Aí eu fui subir Na diretoria Aí convoquei lá O Hélio O Leon Os diretores do SBT Falei, ó Não aguento mais Pra mim não dá Não é mais minha verdade Eu não vivo mais isso Eu não sou mais uma criança Eu não sou mais um adolescente Eu sou um adulto Eu sou um adulto E eu não quero mais Isso pra mim já basta Eu peço a minha demissão Não quero mais Isso pra minha vida Não, mas pensa bem Que época foi isso aí? Isso daí foi bem aquela época De eu tava com uns 21 Entendi Mas, mano Eu fiquei 7 anos Noivo, tá ligado? Já morava A minha ex Morava comigo E tipo Eu já era um adulto Não, sim Eu entendo, olha Eu só queria entender Tipo O time frame da parada Se rolou mesmo a demissão Não Então Aí eu fui Pedir minha demissão Quando eu chego em casa Converso com meu pai Com a minha mãe, ó Eu pedi minha demissão Lá do SBT Meus pais ficaram desesperados Falou, mano Esse moleque tá louco Esse moleque tá louco Yudi Só Só pra você entender Você recebe um salário Que outras pessoas não recebem Você tá desde De moleque Recebendo essa grana E só aumentando Mês que vem Você não vai receber mais nada Você tem certeza Que é isso que você quer? Eu falei Pai, mãe Eu nunca deixei faltar nada Aqui dentro de casa Desde os meus 11 anos Só trouxe Alegria pra vocês Agora Dessa vez eu peço Eu quero a minha alegria E eu dou a minha palavra Que não vai Não vai faltar Coisas aqui dentro de casa Meus pais Eu te apoio Mas que vai ser difícil Vai O que que eu fiz? Falei Eu Preciso agradecer Quem me deu essa oportunidade Marquei a reunião com o Silvio Lá no Jassa Cheguei lá no Jassa Falei Silvio Vim aqui Te agradecer Pela oportunidade que você me deu Pelos ensinamentos E dizer Que eu vou sair Do SBT Aí o Silvio Falei Vai sair do SBT? Como assim? Eu falei Silvio Eu já não aguento mais Eu tenho que fazer Essa transição De carreira Porque pra mulher É muito fácil Continuar ali Sendo bonitinho Tá agora pra homem não Chegou um momento Que você tem que Demonstrar que você é um homem E que Pegar o seu papel Como homem na sociedade Exato Aí eu falei Silvio Ou você me dá Uma outra oportunidade Me dá um outro programa Ele falou Yudi Você é maduro Eu sei das suas responsabilidades Eu sei que você já é um homem Só que a sua imagem Não é de homem Você não tem uma família Você ainda não mora sozinho Pras pessoas que te assistem Você é um moleque ainda E outra Você dá audiência Na noite Você consegue se comunicar Com esse público mais velho Só que o comercial Não vai te apoiar Porque pra aquele horário Uma Honda Uma Leroy Merlin Não vai chegar e bancar Porque é um moleque Falando Leroy Merlin Ele não tem autoridade Pra chegar e falar assim Não você vai Pode imobiliar sua casa Você pode comprar O seu carro e tal Eu falei Silvio Então fica difícil Ele não Mas eu posso te dar Outra oportunidade Então o que? Ele virou Não Te coloco nas chiquititas Aí eu falei Aí é Bom, tipo Esse chiquitito Vai ficar a mesma coisa Aí eu falei Silvio, não Eu quero Eu quero essa Essa minha saída Mas eu te agradeço Te agradeço Silvio Aprendi demais Nesses anos todos Ele falou Você conseguiu Comprar sua casa? Você conseguiu Comprar seu carrinho? Você conseguiu Guardar uma grana? Falei Graças ao senhor Eu te agradeço Aí ele Mas eu vou te falar Uma coisa Hilde Agora Você vai aprender A ser artista Porque Desde a sua infância Você tinha Produtor Você tinha Figurinista Você tinha Diretor Você tinha Assessor de imprensa Você tinha Um suporte gigantesco E o nome de uma marca Muito grande Por trás de você Agora você vai ter que Correr atrás do patrocinador Você vai ter que Correr atrás de pessoas Que olham Esse projeto Como algo bom E você vai ter que Correr atrás Você vai sofrer Mas vai ser maravilhoso Para a sua vida Porque você vai amadurecer Muito bem Como empresário E como artista também Aí eu guardei aquilo Falei É isso É isso Então tá bom Eu vou Vou sair Te agradeço Obrigado Saí de lá Fui para a fazenda Tá ligado? É diferente Tiquititas e Bom Dia e Companhia Exato Mas na fazenda Foi algo Muito bom Porque na visão De muitos Nossa mano Saiu do Bom Dia Para ir para a fazenda Só que na fazenda Eu me comuniquei Com o público Que tinha minha idade Que lá Lá eu falava na gíria Lá eu pintei o cabelo Lá eu Conversava com o Matheus Verdelho E aí quando eu saí Eu comecei a fazer matinê Eu comecei a fazer Capricho Comecei a fazer toda a team Eu comecei a fazer Esse público Que sem eu querer Acabou acontecendo Essa transição Para muitos Nossa Ficou louco Mas para a molecada Que vivia ali Que tinha a minha idade Que tinha a nossa idade Nossa O Yudi é igual nós Aí vai para o rolê Pá Entendeu? E aí foi indo Foi indo Foi indo Só que aí eu senti Pô Você Todo mês Você ganha 80 90 mil Isso daí Há anos atrás Era muita grana Nossa E depois Não mas juntando Outras coisas Só que aí você vira e fala Mas foda-se É dinheiro pra caralho É Sim Sim Mas aí você Ainda mais 10 anos atrás Vim sei lá Mano Eu fazia circo Eu falava assim Eu vou para o Paraná Para o Paraná Eu vou ficar lá Sexta, sábado e domingo Eu chegava lá para fazer circo Fazia De manhã À tarde e à noite Eu botava 30 mil No bolso aqui 30 mil Em dinheiro Em dinheiro Assim e tal E no aeroporto Eu colocava dinheiro Na cueca Na meia E tal E voltava para São Paulo Chegava aqui Pum Chegava na BMW Eu lembro até hoje Eu fui um final de semana Eu fui Fiz circo Voltei Aí o pessoal Estava fazendo o que? Eu estava fazendo show em circo Ah em circo E tal É em circo Cheguei Eu jogava de 4 speed E aí tinha um carro Que eu gostava muito E eu montava certinho Aí por causa do circo Eu cheguei na concessionária E falei assim Ó Eu quero esse carro Igualzinho Aí o cara Ah esse carro Tá bom Vou montar lá para você Roda Teto E tal Ah tá bom Aqui a vista O dinheiro do circo Do circo Eu saí de lá Já com Com a BM É Eu falei Mano Graças a Deus Tem um circo na minha vida Então Foram várias coisas acontecendo Na minha vida Que eu olho para um lado Olho para o outro Eu falo Mano Que loucura que eu vivi Tá ligado? Sim Tipo É Foram várias coisas Se encaixando Que hoje eu vejo Mano A felicidade não está nesse bagulho Não está Não está em carro Não está em fama Não está em dinheiro Não está em mulheres A única forma De verdade mesmo Que eu encontrei A felicidade Por completo Dentro de mim Foi quando eu me converti Porque Eu senti paz Eu senti paz E aquela paz Mano Que você olha E você transita Dentro da sua casa E você fala Eu estou blindado Sabe? Psicologicamente Mentalmente Espiritualmente Todas essas coisas Que eu conto Assim Para muitos jovens É uma história invejada Mesmo você falando Que não dá felicidade Ainda vai ser invejada É uma história invejada É uma história invejada Sim Sabe? Porra O moleque ganhando Uma grana que você está Aos 11 anos Tentando a família Não só pela parte de curtição Tá ligado? Mas pela parte de porra Poder prover Para a sua família Isso é Muito foda É uma história invejada Só que Você só tem inveja Daquilo que você não tem Tá ligado? Aí quando você tem Você fala assim Você descobre que não é isso tudo Não é isso tudo Não é isso tudo E realmente Cada um tem sua missão Aqui na terra Tá ligado? Tá ligado?